O carboidrato é o macronutriente mais abundante na dieta normalmente. E o carboidrato pode ser dividido em estruturas mais simples, que são os monossacarídeos e dissacarídeos, que a gente chamava de carbo simples antigamente. E as estruturas mais complexas. O principal é o amido, que a gente encontra na alimentação. A estrutura mais simples do carboidrato, a glicose, a frutose e a galactose, normalmente a gente encontra elas associadas a outros, nos alimentos. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar é sacarose, basicamente. A glicose pura, sim, a gente encontra mais em frutas. E a dextrose, que ele suplementa, é glicose. A frutose isolada, sim, também a gente encontra... Normalmente a gente encontra a frutose associada à glicose na forma de sacarose. Nas frutas, a gente encontra a frutose, no mel, certo? E associada à sacarose. A galactose, basicamente, a gente encontra associada à glicose, formando a lactose, que é o tipo de carboidrato que tem no leite e nos produtos derivados. No nosso intestino, ele só absorve o carboidrato nessa estrutura aqui, monossacarídeo. Então, qualquer estrutura maior precisa ser quebrada para ser absorvido. Bom, a maltodextrina é um tipo de carboidrato complexo, que é um oligosacarídeo. Ela é formada por 5 a 10 moléculas de glicose. E o amido é uma estrutura maior. Só que é importante entender o seguinte, não é porque você tem uma estrutura maior que necessariamente a absorção vai ser lenta, tá, pessoal? O amido é o que a gente chamava antigamente de carboidrato complexo. E tem gente que faz a confusão até hoje. Até a professora de nutrição. Na faculdade, a professora, cada vez que ela falava isso, eu passava mal. Prefira os carboidratos complexos, evite os carboidratos simples. Essa frase é errada, né? Porque se você for levar o pé da letra, você vai falar assim, fruta tem carbo simples, não vou comer fruta, então. E pão branco? Pão branco tem carbo complexo, é amido. Então, pão branco é ótimo para a saúde. E fruta? Não, fruta não é bom, né? Porque tem carbo simples. E aí a gente entende na nutrição que a gente deve olhar sempre para a matriz alimentar. Não pode olhar só para a proteína que tem lá ou só para o carboidrato. Então, o amido que tem no pão branco, o pão branco é o trigo que foi passando por um processo de refinamento e foi perdendo fibra. Então, você tem pouca fibra no pão branco. Isso faz que quando você come o pão branco, você tem o amido que é facilmente disponível. Então, essa quebra do amido é rápida ali no intestino. É muito rápida. Por isso que o pão branco é um alimento que tem um índice glicêmico alto, né? Ele tem uma absorção relativamente rápida. E, consequentemente, mesmo sendo um carbo complexo, a absorção é rápida. A celulose é um tipo de carboidrato que é formado por várias moléculas de glicose ligadas também. Só que as enzimas do intestino não conseguem quebrar. Então, quando você tem um carboidrato que não é digerível, a gente chama ele de fibra alimentar. A celulose é um tipo de fibra que a gente encontra nos vegetais, mas a gente tem outros tipos de fibras que a gente encontra nos grãos, nas leguminosas, né? Por exemplo, a rafinose é um carboidrato que tem no feijão. É um carboidrato que não é digerível, mas ali no intestino pode ser fermentado, tá? A maltodextrina tem uma digestão muito rápida também. Então, é um tipo de suplemento interessante na nutrição esportiva para usar, por exemplo, durante o exercício em atletas de hindúrgias, assim como a dextrose, né? Tem uma absorção muito rápida. Para a hipertrofia, a recomendação é muito variável porque vai depender do gasto calórico da pessoa, né? Quanto maior o gasto calórico, mais energia você precisa. E como proteína não faz muito sentido você aumentar muito, né? Você deve aumentar do carboidrato e da gordura, certo? A gente vai discutir, né? Tem muita gente que acha que não vale a pena aumentar a gordura. Eu espero tirar isso da cabeça de vocês, às vezes vale a pena. Mas o carboidrato... Porque assim, ó pessoal, comer mais carboidrato, o carboidrato é um substrato energético importante quando se trata de exercício de intensidade alta e moderada. Né? Mas não significa que quanto mais carboidrato eu como, mais performance eu tenho. Para a musculação, obviamente, tem um platô. Até porque meu treino, sei lá, durou uma hora, uma hora e meia. E eu, durante a musculação, eu não tenho... Eu não vou usar todo o glicogênio que eu tenho no corpo. Dificilmente. Só se eu tiver com uma dieta low carb. Tá? Então, a gente usa o carboidrato a mais, em parte, para completar a quantidade calórica da dieta. Em parte, porque pode facilitar a adesão, enfim. Mas não porque, necessariamente, quanto mais carbo eu como, mais performance eu tenho. Isso daí também não é verdade. Quando eu vou reduzir o carbo, por exemplo, numa dieta para emagrecimento, definição, não necessariamente eu preciso perder performance só porque reduzir. Existe uma quantidade ali ainda que eu posso continuar com a mesma performance. Não sei quem já fez dieta para secar. Se você, às vezes, ali nas primeiras semanas e meses, você não tem perda de performance. Você tende a ter mais quando você tem que baixar mais. E isso você tem que levar quando você vai tratar um... Quando você vai atender um paciente que chega para você e fala, qual o objetivo? Aumentar performance, hipertrofia e perigordura. Mas dá para fazer ou não? Depende do paciente. Dá, né? Você já tem anúncio destreinado? Começou a treinar? Então, dá? Dá para eu combinar, mas aí... Agora, se eu pego um cara já que... Olha, por exemplo, eu atendi um paciente essa semana que ele quer mais ou menos isso. Mas não está muito difícil de fazer porque ele não tem muita massa muscular. Ele quer performance para corrida. Ele quer correr 20... Provas de 21 quilômetros, né? Que é meia maratona. E ele quer reduzir um pouco a gordura. Eu falei para ele, é palpável isso, né? É plausível. Não é... Porque é um contexto ali de um cara que... Que ele não é muito treinado nem na corrida. Nem tem muita massa muscular. E também... Ele também está com um percentual ali que não está tão alto, né? Mas enfim, dá para combinar, mas... Muitas vezes é difícil. Eu sempre falo para o paciente, qual o objetivo? Qual a prioridade? Tá? Tá certo? Quero ficar grande e seco, mas tá. Mas qual que é a prioridade? Certo? O cara está com o BF alto e está com pouco a massa muscular. Ah, vou reduzir a gordura. E claro, quando ele fala prioridade, aí é a minha vez. Eu espero ele falar e eu falo para ele, ó. Eu entendo que a prioridade é essa. Que você quer ganhar massa muscular, mas seu BF está muito alto. Então é melhor a gente reduzir a gordura e depois a gente focar. Você sempre... Você nunca deixa de... Você nunca despreza o objetivo do paciente, tá pessoal? Você sempre tem que dar valor ao objetivo dele. Só que você tem que fazer ele entender que você é o cara que tem a visão. O paciente fala assim, eu quero ganhar massa muscular. O BF dele está muito alto. Você não vai colocar uma dieta para hipertrofia logo de cara, um buco. Entendeu? Mas você não pode ignorar o objetivo dele. Você tem que explicar para ele. Ó, bom, ótimo que você quer esse objetivo. Mas a gente vai fazer uma estratégia de reduzir um pouco a tua gordura. E depois a gente vai melhorar a tua sensibilidade à insulina, vai reduzir a gordura. E a gente vai segurar a tua massa muscular. Talvez eu consiga até colocar a massa muscular durante o cutting. Então você coloca isso para o paciente em perspectiva, para ele, né? Não achar que você não está ouvindo ele, né? É assim, ó. Então você leva em conta o gasto energético, né? Mas normalmente o carbo, numa dieta para hipertrofia, ele fica ali entre 5... Eu gosto de trabalhar entre 50% e 55%. E tem pessoas que realmente são mais sensíveis à insulina e elas respondem bem com quantidades altas de carboidratos, né? E são aqueles indivíduos que eu também posso me dar o luxo de trabalhar às vezes com cargas glicêmicas mais altas, sem o cara ter potencial de acumular gordura. Já tem pessoas que eu tenho que trabalhar com uma dieta com mais qualidade, porque são pessoas às vezes que podem ganhar gordura mais facilmente. Então a qualidade da dieta, não só a quantidade de calorias, é um fator importante também quando se trata de composição corporal, tá, pessoal? E a gente sabe que tem pessoas com genética que... Se o cara às vezes comer lá doce três vezes por dia, mesmo assim, o cara não ganha gordura. Às vezes o cara é natural, né? Mas tem pessoas que ganham gordura com mais facilidade. Então mesmo que você tenha o mesmo superávit calórico, as pessoas não vão ter a mesma mudança de composição corporal, tá? Isso tem estudo mostrando, estudo com gêmeos, que eles mostram que no mesmo superávit calórico, teve pares de gêmeos que ganharam 12 quilos e pares que ganharam 4, com o mesmo superávit. Tá? Porque tem um fator importante aí, que às vezes a gente não se dá conta. Quando eu aumento as calorias da dieta, eu suponho que o gasto calórico do meu paciente não vai mudar. Eu estou fazendo uma suposição engessada. Meu paciente pode começar a se movimentar mais. Certo? Então por isso que o nosso acompanhamento tem que ser meio constante, né? E outra coisa, que é mais importante, né? Eu sempre preciso entender se meu paciente está seguindo a dieta. Isso parece uma coisa boba, mas você perguntar para o paciente se ele está seguindo, talvez não seja o suficiente para você entender se ele está seguindo, né? Está seguindo a dieta? Estou. Pô, mas ele não teve resultado, vou aumentar as calorias. Estirei. Estima-se. Estelle